Saga Sapuri já é uma realidade no meta aqui no servidor chinês e recentemente saiu uma tier list dos servidores chinês então nesse vídeo nós vamos comentar sobre essa tier list dos chinês até mesmo a gente pode comparar como é a perspectiva de um player dos chinês vendo o meta aqui e como vocês podem ver temos um shuri divino mas das gameplays que eu encontrei achei muito, muito Saga Sapuri mesmo e eu vou comentar com vocês nesse vídeo sejam todos bem-vindos a mais um canal do Nenji Sankseye Awakening, então bora conferir essa tier list deixa eu só tirar então aqui o nosso... começa a gameplay né, pra não ficar dando barulho e bora então no tier 5 que é tipo assim, cara, muito situacional temos aqui então o shura, o gestalt, o death tool que ó, apareceu o ishi que foi substituído aí pro death teros o shijima que a galera não tá jogando nem mais na build tapinha e também usam pra cauterar o sukyou que deu uma quedinha recentemente no meta né temos o gm e o card que também são personagens bem situacionais eu até concordo com eles situacionais, dá pra brincar o death tool né, pra quem já acompanha o canal sabe que eu sou fã do personagem eu acho ele bem interessante ainda mais agora que o Tanato tá saindo do meta então o death tool realmente eu acho que ele poderia dar uma subida aqui mas tirando eu acho que eles são situacionais, dá pra vocês usarem em momentos oportunos, tá certo? ainda então, para a tier 4, também eles ficam situacionais e para combos né então o wiki tem alguns combinhos de milho divino, combinhos de artemis tapinha né então dá pra jogar com ele, o saga eu não sei porque ele tá aqui né, mas enfim, dá pra jogar com o saga? dá, mas é um personagem tão difícil e não pode falar que o milho também não é outro personagem muito fácil de jogar né ainda mais com o milho sem roca, gasta 5 de energia aqui a maioria é uns DPS, como vocês podem ver, que são hoje bem papéis né então preciso aí de alguns combos, igual o Afrodite, é o Yoga Dourado com Sasha é a build tapinha, então depende de alguns combos deixando eles assim um pouquinho de investimento e de oportunidade mais chata de jogar mas seria isso né, eu concordo até aqui, eles são bem situacionais e o Kain, build lenta, Rags, eu acho que até desceria ele aqui porque eu acho ele muito estranho então concordo que eu não vou entrar em detalhes no T3, T4, T5 aqui nessa lista pro vídeo não ficar muito longo né, normalmente esses vídeos de tier list de muitos personagens demoram demais tá mas eu acho que esses aqui ó, do T3 ao T5 pra mim todo mundo poderia ficar na mesma tier list que seriam situacionais, tá certo? mas vocês podem falar, podem classificar como uma melhor do que o outro aqui já vimos umas discrepâncias né, no T3 temos o Shiryu Divino o Shiryu Divino que é um personagem bem da hora aí no meta eu acho que ele poderia dar uma subida sim, ele tem um problema do custo 3 dele mas agora com, sei lá, até mesmo com o Kano de Gêmeos no meta bem foda, fica invisível, o Shiryu fica, dá pra dar uma proteção dele por ele ser papel sei lá, eu acho que o Shiryu poderia subir mais né, ele deu uma enfraquecida também por causa do Kano de Gêmeos porque o Kano de Gêmeos dá um que, né, prejudica o Shiryu porque ele é muito rápido, ele não dá tantos contra-ataques assim igual ele dá em outros atacantes por exemplo né, então o Shiryu perdeu um pouquinho aí do seu DPS por causa da Speed também, mas ele deve voltar aí no meta quase certo por causa do Shiryu Divino né principalmente se o Shiryu Divino, ele usar uma build Kimera, não ficar rápido ele vai poder dar muitos contra-ataques no Shiryu Divino mas vamos ver como o Shiryu vai se comportar com o meta do Shiryu Divino que é o meta que vai começar aí possivelmente na próxima semana confirmando o banner dele amanhã, tá certo? o Borboletão ele tá, subiu no meta principalmente porque ele consegue eliminar facilmente o Kano de Gêmeos isso aí é bem da hora do Borboletão então o principal atacante, você sendo um anti-meta dele faz com que alguns personagens subam aí então o Mew tá até legal ele ainda continua com aquele problema, roda bem com o Shummm né, pra tentar dar um skill aí mais fácil mas o Borboletão tá da hora Pandora, Pandora eu não concordo, poderia estar aqui também mais pra baixo o Faraó, eu acho que poderia dar uma subida não faz sentido, o Faraó está depois da Pandora na minha avaliação inclusive eu fiz né, o vídeo do... eu despertei o Lune na minha conta vai ter amanhã live à tarde, tá galera? vou fazer a live do Lune e vamos testar vários builds do Lune comenta aí embaixo quais são os builds do Lune que vocês gostariam de ver que inclusive ele tá no T3 aqui também eu vou fazer uma review né, sobre o Lune mas vai sair mais pro final da semana que vem já tem um vídeo programados aí no mínimo até quarta-feira então o Lune deve sair pra quinta e sexta mas a live dele vai estar amanhã sábado aí no YouTube o Lune eu acho que ele tá ok não tá tão legal assim porque ele fica botando debuff no inimigo isso aí deu uma quedinha pra mim mas ele tá jogável, ele tá jogável o Sorrento né, a galera joga ele com o Farol mas também tem um combo que eu já tenho aqui no canal né vocês podem pesquisar aí Sorrento com o Death Terrors eu fiz um último vídeo do Sorrento aí no canal e ele tá da hora, tá da hora ou penúltiplo, eu fiz um vídeo do Sorrento DPS também aqui no, mostrando o dano dele Minos também, ele tá bem situacional o Saga Maligno situacional Orfeu eu subiria Orfeu embora ele deu uma enfraquecida mas o Orfeu ele enfraqueceu mais por causa da quantidade de opções de DPS que veio surgindo nos últimos meses né e vai vir também o Saga Sapura em mês que vem pode até dar uma reforçada aí no Orfeu porque atacantes de vários ataques igual é o Orfeu ou em área vai aumentar muito mais o seu dano né 10% muito mais seu dano mas vai aumentar 10% com o Saga Sapura então eu acho que o Orfeu tende a subir aí no meta né ou ser mais usado por exemplo o Alonio não causa tanto dano extra consegue Sapura igual Orfeu vai causar Saga o espírito da coisa tipo isso mas eu até que acho ok mas eu subiria aqui o Orfeu tá é é o que eu acho tipo o Defteros eu sou mais o Orfeu como DPS do que o Defteros mas o Defteros como personagem eu acho melhor do que o Orfeu devido que o Defteros tem a opção do Outra Dimensão né você fazer os combinhos da Outra Dimensão que é bem da hora mas se for pra pensar em DPS eu sou muito mais Orfeu Orfeu com Doku Divino causa muito dano por exemplo Orfeu quebra aí um pouquinho da cura do inimigo e custa 2 de energia fazendo com que você coloque outros personagens que gastam essa 1 de energia pra fazer outras jogadas então Orfeu subiria né deixaria ele aqui talvez depois do Defteros o Defteros ser um pouquinho mais Game Change né você ter mais estratégias pra jogar com o Defteros que o Orfeu né o Orfeu você só ataca ele e vida segue Abafka né como vocês já sabem aqui temos o T1 ainda e o T0 né o Abafka como você já sabe sou muito fã do personagem aqui eu até poderia concordar um pouquinho mais no servidor chinês porque eles não usam muito cura aqui no servidor chinês mas o global sempre tá rolando Hypnos XMM tá rolando Massaori é a coisa mais fácil o Ogseus né que ainda não está na Poeira Divina vai ter sua ascensão quando ele for acrescentado aí na Poeira Divina quem sabe ele venha na rotação de amanhã né vamos do Zero Ji não sei né a ilusão vai acabar em poucas horas então assim o Abafka eu acho ele ainda muito melhor do que ele deveria estar aqui mas no chinês realmente quando eu vejo gameplays dele não aparece tantos é curandeiro o que parece mais é o XUMMM muito por causa de Kombinho de Xuro Divina e tal ou o Hypnos porque é um antimeta muito foda o Hypnos é um antimeta dos últimos banos é tudo Death Terus Shura Sexapuri tudo Oneiros também né um pouquinho mais também que altera aí Oneiros enfim Doku eu subiria Doku ele parece em todo canto embora ele é gerador de energia e também Buffer e também Sagramento o leque de opções do Doku é muito alta eu subiria o Doku acho ele muito mais OP Marechal tem jogadores que gostam muito quando eu falo mal da Marechal tem muitos jogadores nossa ela me ajuda pra caramba tem outros jogadores que não acham ela legal mas a Marechal é uma personagem legal eu deixaria ela aqui no T2 mesmo tá ela estaria assim acima desses personagens aqui embaixo no máximo que o Orfeu que é o único que eu subiria aqui mesmo é o Orfeu e a Marechal eu concordaria ela aqui nesse T2 nessa checklist é uma personagem ok né bem situacional quando o tempo dela melhorar com certeza ela vai dar um upgrade que ela tá um pouquinho papel mas dá pra fazer algumas builds ainda protegendo ela usando ela ainda com suporte mas eu quando o tempo dela melhorar quero ver o potencial dela de DPS né porque nos duelos sagrados ela tem um potencial de DPS bem legal Saori eu subiria Saori tá em queda mas é ainda mais por causa do lançamento do Odisseus temos o Ayakos do Métrico que prejudica ela também exilando ela mas Saori subiria primeira vez eu acho que eu vejo a Juni tão bem posicionada finalmente mas eu deixaria a Juni depois da Saori já que a Juni só joga com Hipnos e joga com Saori a Juni é de combinho é um combo muito forte é um combo muito forte mas como ela só joga com esses outros dois personagens é plausível ela estar depois nessa tier list da Saori e do Hipnos se você não tem Saori e Hipnos na conta a Juni fica assim o que ela está fazendo ali na sua conta saca? é mais ou menos é com o Marinho mas Marinho não roda no PVP então a Juni deveria estar atrás poderia estar no T2 eu concordo ela está no T2 mas atrás da Saori pelo menos tá certo? aqui o Shun Divino para mim eu uso muito mais Shun Divino para quem acompanha as lives eu gosto muito do Shun Divino mas eu concordo com a galera achar também bom o Shun por causa da redução de dano inicial às vezes faz uma diferença ainda mais com Cano de Gêmeos agora no meta rebentando com os ataques dele e faz sentido a galera gosta muito de utilizar o Shun Sapuri tem a sobrevida dele eu normalmente uso o Shun Divino já uso combinho de time dele de Afrodite ou Shiryu Divino que eu gosto muito de utilizar o Shun Divino com Oneiros e com Defteros a maioria das minhas builds que vocês veem aí os cortes da live aqui no canal no gameplay o Shun Divino está com Defteros e está com Oneiros que eu estou utilizando eu utilizo esses dois muito muito mesmo o Defteros eu concordo dele estar aqui talvez eu até subiria ele um pouquinho mais mas no T2 fica ok o Camus também fica ok deveria estar os dois Camus sempre um no lado do outro mas o Camus também eu acho que ele está ok o Defteros prejudica bastante ele aqui e seria isso no caso aqui quem ficou faltando eu falar ninguém no T2 vamos agora para o T1 T0 e acabou temos esses últimos personagens então fiz um resumão aqui para a gente ter mais detalhe dos que eles acham mais top e dos que eu não concordo aqui no T2 ao T5 mas antes que a gente comece a falar das melhores opções de acordo com esse cara que criou essa checklist tá deixa aquela moral com seu like sua inscrição se possível compartilhar fechou então bora lá para o T1 aqui ele deixou uma pinca de personagem e o T0 ele deixou poucos personagens quem que eu mudaria aqui então vamos lá como vocês podem ver o Saga Sapuri ele deixou depois do Shuri Divino e como eu já apresentei para vocês né com citações aqui neste vídeo e no vídeo do Saga Sapuri eu vejo nas gameplays muito mais Saga Sapuri do que Shuri Divino e eu acho também que o Saga Sapuri é melhor do que o Shuri Divino devido que ele não precisa de combos ele não precisa de Shum M ele joga sozinho obviamente tem a build do Saga Sapuri é interessante você colocar suporte que causa um dano personagens que causam vários danos dano em área múltiplos alvos igual ao Elra da Manga Safrodite Saga Sapuri vai reforçar demais o dano final para quem viu o vídeo do Saga Sapuri também viu que ele assim ele causa mais dano que a maioria dos DPS na maioria dos lutos ele está com dano assim surpreendente tá fora o dano que ele causa na sua skill 4 ativa né que ele lança lá aqueles meteoritos que eu não sei qual que é o nome eu não sei qual que é o nome mas enfim eu acho com Shura pelo menos na visão aqui do chinês ele sim aparece muito mais Saga Sapuri aparece mais minha avaliação de gameplay que eu joguei com os dois né avaliação Duelos Sagrados e avaliação vendo replays né nos Duelos Galácticos eu acho Saga Sapuri melhor então eu subiria sim Saga Sapuri na iCast que eu trouxe aí pra vocês recentemente no vídeo terça-feira se eu não me engano a maioria dos jogadores ainda preferem o Shura Divino né 60% ficou lá achou mais interessante o Shura Divino mas a minha avaliação eu acho melhor o Saga Sapuri e ainda mais porque ele é suporte suporte normalmente tem cria mais estratégias para sua conta falando dos demais comandante Pandora óbvio que eu subiria ela pro T0 ela não tá tão perigosa igual ela anteriormente não sei porque ela deu uma queda mas eu não sinto tanta dificuldade eu sinto sim muita dificuldade de enfrentar a comandante Pandora mas não tanto quanto antigamente ou aprendi a lidar melhor com ela ou as comps estão melhor com ela ou os personagens estão mais tanque pra usar ela né porque vai lançando mais personagens vai tendo mais personagens tanque a gente vai descartando os papéis né hoje temos pouquíssimos personagens de papéis que o dano do flagelo faça eliminar facilmente seu time e o Orfeu também deu uma queda no meta que era um combinho muito AP comandante Pandora com Orfeu né então se o Orfeu sai obviamente o combinho vai desfazer aquele time de Orfeu comandante Pandora cair também mas eu subiria de qualquer forma pra T0 que ela é quebrada e é simples assim Oneiros concordo dele tá aqui com o Tanatos também no T1 são personagens muito da hora eu postei uns 3 gameplays do Oneiros essa semana e sempre tem alguns jogadores falando que não entende porque a galera curte muito Oneiros tem outros jogadores que falam que nossa eu realmente curti o Oneiros e não sei por que que eles falam mal do Oneiros eu sou do time que curti muito Oneiros inclusive pra quem acompanhou a live que eu fiz essa semana né que tem aí lá no meu canal de lives link na descrição pra quem quiser conhecer eu tenho duas lives lá do Oneiros a última tem bastante gameplay do Oneiros também a live do Daidalos né pra que eu postei bastante vídeo do Daidalos essa semana bastante tipo 2 mas ele é tipo o meu top 3 mais bonito Hypnos Oneiros e não sei mais quem então se ele está sendo muito bonito é porque ele é muito chato ele é muito quebrado então é isso é um personagem bom então o Oneiros eu concordo ele está aqui o Thanatos deu uma queda mas ele tem várias qualidades né antes ele era o T0 agora ele é o T1 eu concordo com isso exclamação eu não vejo muita exclamação né eu acho que eu deixaria ele aqui no T2 também junto com essa turminha aqui não acho ele tão OP assim né é mais por causa da proteção do time do inimigo que o inimigo vem com o Redutor de Dana o Deba vem com o Shonsapuri e a exclamação perde um pouquinho do brilho do Milo né que é o DPS principal aí pra finalizar o game principalmente falando de gêmeos Alone eu subiria pro T0 Alone é muito AP pra falar a verdade Sukiyo subiria também pro T0 embora ele dê uma quedinha subiria ele aqui pro T0 ele não fica tão atrás desses personagens aqui Sukiyo também eu subiria pro T0 ele é muito quebrado obviamente vai ter situações que ele vai dar 6 kills vai ter situações que ele vai demorar mas no geral ele é muito quebrado com a copinha de tapinha né com o Shun M&M e mesmo sem eles dois que eu jogo com o Sukiyo sem eles dois eu gosto de jogar com o Sukiyo com o Shun Divino com o Shun Divino cara deu rodada 3 ele deu 2 ataques lá pode dar kill então é muito foda Athena também subiria aqui pro T0 a imortalidade dela é uma das habilidades mais quebradas aqui do jogo ficar 3 rodadas em campo e mulher morte ah mas ela fica 3 rodadas mas ela não faz quase nada na luta pô ela faz fica lá com 35% da sua vida é execução na lata e pronto eu curto aí a Athena mas obviamente a Athena brilha mais quando ela tá muito upskill o Hypnus também eu subiria ele porque o Hypnus é mais por causa do anti-meta mesmo o Hypnus ele enfraquece demais os principais metas do game e por isso que quando parar de lançar personagens que atacam passivamente no game e eles ficarem meta obviamente né o Hypnus pode dar uma queda porque o Hypnus ele é um personagem anti-meta ele só é forte conforme o meta então se o meta sumir de ataques passivos ele some aos poucos também então eu acho que hoje o Hypnus tá muito meta a Sasha concordaria aqui embaixo né ela depende de build é mais situacional a Persephone também deixaria aqui no T1 ela também depende mais do inimigo que o seu próprio time na verdade então é um pouco mais situacional aqui também beleza e seria isso e referente ao T0 eu concordo com todos aqui tá Artemis ela é o time dela é muito quebrado o Kano eu deixaria até como o melhor personagem hoje do jogo é assim sem condições é o personagem que eu mais vejo galera jogando né também porque ele tá bastante free to play por ter trocas aí pra deixar ele aí com bastante upskill mas ele tá muito quebrado mesmo ele papel mas ele tem sua invisibilidade dá pra usar leves proteções nele também e ele tipo com combinho de luna combinho de dor que a galera tá jogando no final da luta ele consegue dar 2 3 kills fica muito quebrado aí a partir da rodada 3 sendo que ele já tá fazendo estrago na rodada 1 com alguns combos de buff e já fazendo estrago na rodada 2 dependendo da situação aí de quantos foram eliminados durante a rodada 1 então o Kano tá muito bom se o inimigo não tiver a proteção você controlar a proteção do inimigo ele vai rebentar os inimigos ele tá muito fácil ainda mais que ele teve redução de energia com seu Cloth Repair né tá custando 2 de energia praticamente agora Aldebaran muito quebrado também consegue dar kill sem gastar energia com aqueles contra-ataques suportáveis dele XMM ó perfeito faz muita coisa sem gastar energia o Odisseus que a gente não vê muito no global devido que aí por causa de CR que não ficou ainda nos free to play eu não sei se eu deixaria ele no T0 eu deixaria ele no T1 pelo que eu vi do Odisseus ele é um personagem ruim tá mas eu acho que ele não fica tão quebrado igual aos demais pro T0 né eu acho que o Hypnos e a Hypnos quebra é mais interessante por ser Kau ter dos meta e tal eu acho o Hypnos mais interessante e seria isso talvez eu possa mudar a minha opinião quando eu jogar mais com o Odisseus talvez ele realmente eu acharia ele no T0 realmente poderia achar ele pior deixar ele no T2 ele sendo pior do que uma Saori por exemplo porque a Saori é a melhor curandeira o Hypnos faz umas coisas como causa dano anula ataque o Odisseus consegue buffar veneno ressuscitar mas Saori por enquanto é a melhor curandeira que temos hoje no game mas eu só quero salvar as curas tem aquela vitória abençoada mas sem comentários e seria isso como o veredito então galera referente ao título do vídeo o Saori Sapuri e o Shuri Divino eu acho o Saori Sapuri poderia estar melhor aqui na frente do Shuri Divino o Shuri Divino está bem hypado eu vou deixar nos cards o vídeo do Shuri Divino e do Saori nos duelos galácticos e deixar também a review do Shuri Divino os 5 motivos para investir dele e o Saori Sapuri a sua versão final com os upskill dele também nos cards vocês ainda não viram gostaram de mais informações dele para decidir qual dos dois vocês realmente vão querer dar uma colada lá nesses dois mas assim de acordo com o ponto de vista avaliação de quem criou essa Tia List no chinês o Shuri Divino ele acha mais interessante do que o Saori Sapuri e agora eu queria saber de vocês vocês acham que o Shuri Divino e o Saori Sapuri estão muito quebrados para chegar no T1 já no primeiro mês no segundo mês do Shuri Divino ou vocês desceriam ou subiriam ele coloca aí seus argumentos também aí nos comentários e amanhã a gente vai falar um pouquinho mais do Shuri Divino aqui no canal tá certo vou falar quais são meus planos para o Shuri Divino amanhã no seu ano banner dele e também vai ter a noite o Saori Sapuri no Jamiel vamos ver como que vai ser a estreia do Saori Sapuri no Jamiel e live quem quiser bater papo comigo ao vivo duas às quatro amanhã essa segunda-feira vai ter live lá a live do Lune quem não puder participar tá ligado fica salvo lá no YouTube canal nem live link na descrição então é isso vou ficando por aqui e nos vemos no próximo vídeo valeu e fui Música 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 Música